Kat Middleton Contratação Surpreendente . Kat Middleton contratou uma nova secretária particular para o escritório no Palácio de Kensington, em Londres. . Cinco meses depois de um novo título, o de princesa, Kat Middleton contratou Alison Corfield, especialista em relações públicas. . A nova secretária de Kat Middleton tem 51 anos e é mãe de três filhos, segundo o explicó da Timis, que refere ainda que Alison Corfield foi também hospedeira de bordo da Virgem Atlântica. O papel que a fez destacar foi na campanha que organizou, em colaboração com o chefe britânico Jamie Alivar. Para combater a obesidade infantil até 2030, indicou-se um da Timis. . A princesa de Gales acabou de lançar a campanha Sapping Us, que aumenta a consciencialização sobre a importância dos primeiros cinco anos de vida de uma criança. .